Laureado do Nobel da Paz afirma que está onde vai ir a participar do programa Grande Intervista e a Estúdio 2 ZMN TV semana. O Plano de Paz CNRM que culia, primeiro apresenta a primeira vez o Parlamento Europeu em abril de 1992, depois apresenta o Council of Foreign Relations em Nova Iorque em maio de 1992, depois apresenta o Noruega em novembro de 1993, e Fátima Bárbara tenta, mas nem Itaténia. E Plano de Paz CNRM é parecido com o Seida, e em 1994 Plano de Paz Middle East CNRM. Seida ali, Oslo pisa acordes, que depois foi o prêmio Nobel para Yasser Arafat, para Isaac Rabin, para Simón Pérez, tudo isso estrutura o Plano de Paz CNRM. Ex-Presidente da República Nemosatete, Plano da Paz, ela significa e a diálogo ida e a queda solução no aceitação. Equipa Cobertura ZMN. Amém. 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 Amém.